Antes de mais, obrigado. Dizer que no essencial o estudo comporta três objetivos essenciais. O primeiro é ajudar São Tomé e Príncipe a elaborar uma estratégia de desenvolvimento econômico de longo prazo. O segundo objetivo prende-se com a própria identificação dos sectores mais relevantes a serem promovidos. E, por último, não menos importante, é o elencar de todos os requisitos e as condições que são necessárias à concretização desse mesmo plano de desenvolvimento econômico. Qual a relevância do estudo no contexto atual de São Tomé e Príncipe? Qualquer economia deve pautar pelo desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico deve ter na base um crescimento. E esse crescimento só é possível se, de facto, houver uma estratégia clara em matéria de planeamento e de atuação da própria ação governativa. E isso traduz no elencar das diversas prioridades, pressupostos que estão associados a diversos domínios, quer seja da educação e cultura, da saúde, do turismo, da agricultura, entre outros. E é fundamental que neste documento possa haver o envolvimento de todos os sectores, todos os domínios da sociedade. Independentemente do papel e da função de cada um, todos deverão estar devidamente alinhados com os objetivos centrais. E é isto que se pretende com esse estudo, por isso ser extremamente relevante. Porque não é possível uma economia de pequena dimensão e insular como a nossa, falarmos em desenvolvimento econômico, sem que haja um documento reitor que defina a médio e longo prazo estratégias claras e objetivos que possam pautar, pugnar pelo engajamento coletivo para o bem da própria sociedade. Não constitui novidade que São Tomé e Príncipe já há algum tempo têm enfrentado sérios desafios em matéria de escassez de recursos. Recursos de todos os níveis, todas as ordens naturais, financeiros, humanos, entre outros. Por isso é necessário que adotemos e adotemos o país de um instrumento que possa permitir queimar etapas. Queimar etapas no sentido de pugnarmos e trilharmos o caminho de desenvolvimento. Isso só é possível se de facto tivermos esse elemento e que haja um envolvimento efetivo de todos. E como surgiu o estudo? Bem, sobre o alto patrocínio da presidência da república, o governo foi interpelado por diversas entidades privadas que manifestaram a disponibilidade em trazer para o país uma empresa especializada, independente, de renome internacional, que pudesse apoiar o país na elaboração de um plano de desenvolvimento econômico de longo prazo. Desde o início houve uma promessa, um engajamento muito claro, de que é uma condição de que, portanto, toda a sociedade, independentemente da posição das pessoas, da sua cor, do seu credo, de facto pudesse estar devidamente envolvida e engajada nesse processo. E a partir daí desencadeou-se uma onda de auscultação às diversas franjas da sociedade, à própria presidência, ao governo, aos parceiros de desenvolvimento, à sociedade civil, aos economistas independentes, organizações não governamentais, enfim, toda a sociedade foi devidamente auscultada, tendo sido entrevistada, dezenas de pessoas, para que, de facto, pudéssemos estar aqui agora a partar pela apresentação deste estudo. E agora o estudo vai ser apresentado, Sr. Ministro? Sim, na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, vamos acolher cerca de 150 individualidades, da presidência, do governo e de mais órgãos de soberania, os partidos políticos, a sociedade civil, os parceiros de desenvolvimento, economistas independentes, enfim, todas as pessoas que, de facto, têm um papel importante a desempenhar neste processo. Nós pretendemos que o estudo possa, de facto, traduzir os anseios da própria sociedade e que, de facto, possa refletir aquilo que constitui o elemento fundamental, catalisador, de todos os santomenses em torno de uma estratégia comum de desenvolvimento a longo prazo. O estudo será apresentado pelos especialistas que o realizaram. Pretendemos auscultar toda a força viva da nação e, também, a partir daí, fazer com que, de facto, haja um engajamento, colhendo subsídios, possamos, efetivamente, engajar toda a sociedade de Santo Mestre em torno desse objetivo que é comum e urgente, particularmente para uma sociedade como a nossa. Aplausos 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 Aplausos